Música O Botafogo volta a jogar neste domingo diante do São Paulo aqui no estádio Santa Cruz Quem volta ao time é o zagueiro Cris que estava suspenso e não enfrentou o Ituano na última semana Cris, mais uma pedreira enfrentar o São Paulo Com certeza, é uma grande equipe, mas como a gente fala, jogar dentro do Santa Cruz é algo diferente Nada melhor que enfrentar o São Paulo Então a equipe tem demonstrado que tem um padrão de jogo, tem uma maneira de jogar dentro de casa que é muito forte É colocar isso em prática contra o São Paulo e esperar acontecer o jogo Dentro de casa o Botafogo não perdeu, foram seis vitórias e um empate Ótimo, então é colocar essa estatística em pauta no domingo e torcer Quem estiver de fora torcer, quem estiver jogando fazer o seu melhor para conseguir o resultado Como é que você se encontra fisicamente? Ficou de fora do último jogo, pelo terceiro cartão Mas você vinha de uma lesão um pouco muscular, como é que se sente fisicamente Cris? Foi muito bom, acho que a gente teve uma folga boa para descansar a musculatura que precisava Essa sequência de jogos não estava dando tempo de cicatrizar e me sinto muito bem Tenho certeza que para o jogo vou estar em ponto de bala para fazer o meu melhor Vocês contam com o apoio da torcida que aqui no Santa Cruz sempre comparece em massa Mas agora nesse jogo deve comparecer mais ainda Isso para nós é o essencial A nossa torcida é o 12º jogador A gente nem comenta porque sabe que eles vão estar lá E num jogo dessa importância contra um grande clube Com certeza o número vai ser bem maior do que o normal Obrigado Cris, lembrando que o jogo neste domingo acontece às 6h30 da tarde Aqui no Estádio Santa Cruz, 17ª rodada do Paulistão Rogério Morotti, TV Botafogo Obrigado 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 Obrigado